Yeah Dizem que quem ama perdoa Mas eu não vou perdoar Da forma que esse mambo magoa Eu que sou homem tô a chorar Homem tô a chorar e só me faz pensar Por quê? Por quê? Mulher Não tenhas outro rio pra escolher Por quê? Por quê? Mulher Não vês que eu tô a zoar Ela não vale nada Ela não vale Ela não vale Ela não vale nada Ela não vale Ela não vale É por ser forte mas não te aguentar É uma dor que não quer passar Mesmo com a cama tendo uma cama E só tá mamata Eu quero perdoar Eu lhe quero Eu lhe quero Eu lhe quero Nem a dormir nem o descanso Só de pensar que sou corno manso Na rua já não ando E quando ando só me olham já E essa insegurança Autoestima alta fica baixa E essa desconfiança O que eu confiava mas já não dá Ai, tá doendo e mal Pensava que era as doces mas tudo tem chale Ai, o que é que eu vou fazer? Mas meu coração só me fala Ela lhe perdoa, lhe perdoa Os meus amigos só me falam Não perdoa, não perdoa Ela só me fala Não me perdoa, não me perdoa A minha mãe só me fala Não perdoa, não perdoa Eu não posso perdoa Mas eu quero perdoa Eu lhe quero, eu quero Mas meu coração só me fala Ela lhe perdoa, ela lhe perdoa Os meus amigos só me falam Não perdoa, não perdoa Ela só me fala Ela lhe perdoa, não me perdoa A minha mãe só me fala Não perdoa, não perdoa Eu não posso perdoa Mas eu quero perdoa Eu lhe quero, eu quero Eu não posso perdoa Eu não posso perdoa Obrigado.